A Paz do Senhor, irmãos e irmãs, esse é o canal Maranata Maranata e eu sou Angela Gabriel. Hoje eu vou contar para você o testemunho da irmã Renata Souza, que teve um sonho bem comum e quis compartilhar conosco. Eu sei que muitas pessoas não creem em revelação por sonhos, mas isso se dá porque muitas pessoas também não creem, não conhecem a palavra de Deus. Por exemplo, elas não conhecem nem o que é a sua própria condição humana, segundo a Bíblia. E o que a Bíblia diz sobre a nossa, a minha e a sua condição humanas? No livro de Jó, no capítulo 14, a partir do versículo 1, e eu vou ler o versículo 1, o 2 e o 5, diz assim, E não passará além deles. Ou seja, essa é a nossa condição. Nós estamos na mão do Senhor. Com Ele está o número dos nossos anos, meses e dias. O tempo que nós viveremos nessa terra está na mão do Senhor. Ele que controla todas as coisas. Então, muitas pessoas não creem nem nisso. Então, como crerão que Deus pode dar revelação a alguém através de um sonho? Deus dá. Jó foi um desses que reclamou sobre alguns sonhos e visões que ele tinha durante a sua prova. No livro de Jó, ainda Jó, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, ele diz assim, Ou seja, ele esperava se deitar, esperava horas de dormir, achando que ali, durante o seu repouso, ele teria um pouco de descanso, um pouco de alívio. Mas isso não acontecia, porque quando ele pensava que ia dormir e descansar, então vinha sobre ele sonhos e visões, e ele não conseguia dormir. Ainda no livro de Jó, no capítulo 4, no versículo 13, 14, 15, ele diz assim, E aí, em seguida, ele conta o que é que esse espírito falou para ele. Se você quiser conferir, leia lá em Jó, no capítulo 4. E, finalmente, ainda no livro de Jó, no capítulo 33, como que, para dar a certeza de que Deus fala aos homens enquanto eles dormem, Jó diz assim, Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, Então, abre os ouvidos dos homens e lhe sela a sua instrução para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Aleluia! Então, aqui, Jó está confirmando que Deus fala com os homens enquanto eles dormem. Ele abre os ouvidos dos homens enquanto eles dormem, para lhes instruir. Por quê? Porque Deus fala com os homens enquanto eles estão acordados e os homens não querem ouvir. Então, Deus aproveita o momento do sono para falar com eles, para lhes instruir. E para que Deus faz isso? Jó fala, no capítulo 17, é para o nosso próprio bem, para desviar a nossa alma da cova e para desviar a nossa vida de passar pela espada, ou seja, para salvar a nossa vida. Então, nós temos que prestar atenção nas formas que Deus fala conosco. Se é através de uma pessoa, através de um sonho, através de uma pregação, através de um louvor, Abra seus ouvidos, esteja atento, Deus quer falar com você. E Deus falou com a nossa irmã, a irmã Renata Souza. E ela vai dividir conosco o que Deus falou para ela. E a irmã Renata Souza começa assim. Paz do Senhor a todos. Também tenho uma revelação que tive esse ano em sonho. O que estava passando na televisão era um palco de igreja e nele uma cantora louvando. Ela usava blusa e calça preta. Tinha cabelos cacheados, pintados de ruivo. E tinha também alguns rapazes com ela, cada um tocando seu instrumento. Quando ela cantava, o demônio que apareceu apontou o dedo para a tela da TV e disse Está vendo? Esses cantores gospel de hoje vão todos para aquele lugar. Na hora, entendi que ele estava se referindo ao inferno. Que os cantores gospel vão todos para o inferno. De repente, eu já estava em outro lugar. Era escuro, parecia que era fim de tarde e estava anoitecendo. Havia montanhas e eu via duas irmãs com a Bíblia na mão, pregando para umas pessoas que passavam numa estrada, para lá e para cá. E essas irmãs diziam às pessoas Arrependam-se! Jesus está voltando! Porém, as pessoas não ouviam e andavam de cara para cima, com os olhos esbugalhados, pareciam zumbis. Então, eu era teletransportada para baixo, como se caísse em um buraco. Nesse momento, eu via aquelas mesmas pessoas para as quais as irmãs estavam tentando pregar na estrada. Vi um homem na minha frente, gritando e rangendo os dentes. Ele estava queimando. Ele era alto, mas o fogo que eu estava queimando era bem mais alto e crescia cada vez mais. A pele dele começava a cair e a blusa dele, toda suja de sangue e pele, se rasgando. E eu via a carne queimando. Olhava no rosto dele e ele se contorcia de dor, fazendo uns gestos, umas caras e bocas horríveis de se vir. Eu queria ajudar, mas não havia possibilidade. Uma parede invisível entre nós estava lá. Então, enquanto eu observava o sofrimento daquele homem, eu acordei. Então, esse é o testemunho da nossa irmã Renata Souza. Meus queridos irmãos, vamos ponderar. Deus mostra a alguém a danação eterna, os sofrimentos da condenação eterna. Para alguém, à toa, por nada? Novamente, eu quero ler para você a passagem de Jó, do capítulo 33, a partir do versículo 14, que diz assim. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem nas suas camas. Então, Deus abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus fala conosco, porque Ele nos ama. Então, hoje, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, não endureça o teu coração. Diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Se o Senhor falar com você, não endureça o seu coração, porque é para o seu bem. Ele está querendo te livrar. Ele está querendo te salvar. Então, atente para a voz do Senhor. Amém? Amém. 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 Amém.